Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que bem, que Deus abençoe vocês. Neste vídeo eu trago uma novidade para vocês referente à prova de vida no INSS. E agora é para valer, hein? Prova de vida digital, olha só isso, que loucura! Mas fica até o final deste vídeo aqui comigo para você entender bem como vai funcionar. Eu vou explicar quem poderá fazer, é para todo mundo ou é só um grupo específico? Então eu vou explicar para você. Vou explicar também quando que começa, tá? E como faz para fazer, tá bom? Mas antes, eu só te peço um favor, deixa aquele joinha nesse vídeo para nos ajudar. Sabe aquele joinha para valorizar o nosso trabalho, que estamos sempre aqui acompanhando as informações para trazer o melhor conteúdo para você? Eu sou a Ana Paula, se você não me conhece, bem-vinda ao canal. Já se inscreva agora, mas agora mesmo, para você não esquecer. Porque aqui você encontrará informações e orientações sobre a Previdência Social, INSS, aposentados, pensionistas, BPC Loas e muito mais. Vocês já conheceram nossos outros canais? Ainda não? Então vamos lá. A gente tem o Renda Brasil Oficial, que ele é exclusivo desse novo benefício do governo Bolsonaro, que substituirá o Bolsa Família. Temos também o RH Business, que ele trata todos os benefícios sociais do governo, direito trabalhista e recursos humanos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário para vocês, tá joia? Mas vamos lá para o que interessa, então. Olha só, gente, a prova de vida por biometria, ela começará a ser testada agora em agosto, isso mesmo, mês que vem já, tá aí, né? O INSS informou que dará início em agosto ao projeto piloto para a realização da prova de vida por meio do celular com biometria. Olha isso, o procedimento, gente, irá dispensar o beneficiário do comparecimento às agências bancárias e isso vai ser muito bom, ainda mais por causa desse momento de pandemia, né? O risco de exposição e fora, assim, a comodidade de você poder fazer essa prova dentro de casa. O que vocês acharam disso? Já comenta aqui, continue comigo que eu vou explicar mais. Adorei a ideia, mas quem poderá fazer? A expectativa é que o teste seja feito por 550 mil beneficiários da autarquia, conforme informou o presidente do INSS, Leonardo Rolim, em entrevista ao Estadão. Procurado, o Instituto apontou que, por hora, ainda não há mais detalhes que estão em fase de finalização. Observação, observação, importante, hein? Lembrando que a prova de vida de aposentados e pensionista é suspensa até o dia 30 de setembro, tá, minha gente? Então, eles vão começar com esse projeto piloto aqui, não se preocupe que, por enquanto, é um projeto piloto, eles estão em teste, tá? E como que vai fazer? Ao acessar o menu Meu INSS, o segurado encontrará a nova funcionalidade Prova de Vida. O sistema passará, então, a dar as orientações ao segurado. Como posicionar a mão na frente da câmera do smartphone, para que seja feita a captura das digitais e a conferência com a base do TSE. No caso do reconhecimento facial, outras instruções serão repassadas, como movimentar a cabeça, piscar, olhar para cima, para baixo ou para os lados, comprovando com os movimentos que ele está vivo. E aí você me pergunta, e se eu não sei usar o celular? Idosos que não possuem smartphone ou que têm alguma dificuldade com o uso de tecnologia, podem solicitar ajuda para fazer a comprovação de forma remota. Há ainda a possibilidade de continuar fazendo a comprovação pessoalmente em uma agência bancária, como ocorre atualmente, tá bom, gente? Então, não se preocupe, você que não tem celular, que não tem internet, fala, meu Deus, e agora? Vai continuar atendimento nas vias bancárias, né? Agência bancária, conforme estou explicando aqui. Você ainda consegue ligar lá para ter uma comprovação de forma remota que eles vão te auxiliar. Ou vai direto na agência. Mas vai facilitar muito para quem sabe usar o celular, né? Tem um smartphone, tem internet. Porque aí vai diminuir com certeza as filas, né, na hora dessa comprovação. Se você tem alguém da família que pode te ajudar, vai facilitar muito. Um neto, um filho, um sobrinho, né? Quem aí tem na sua casa que poderia te ajudar aí a realizar esse teste? Mas se não tiver, não tem problema. Vai na agência e vai dar tudo certo, tá? A validação biométrica à distância pode ser feita usando qualquer smartphone. Então, uma pessoa mais familiarizada com o aparelho pode segurá-lo e passar as orientações ao beneficiário. Como olhar para a câmera e dizer quais sinais ele deve fazer. E quando sai o resultado? O resultado, confirmando ou não a prova de vida, é informado logo após o procedimento. Porque como ele já é online, então é super rápido, é de imediato. Em tempos de pandemia e de distanciamento social, principalmente para idosos que estão em categoria de risco, essa se torna uma das grandes novidades do INSS para o ano de 2020. Conclusão. O atendimento remoto, ele já é uma realidade para esse ano de 2020. Em 2019, foram realizados testes com aprovação. E devido à pandemia do coronavírus, acelerou esse processo de implantação. O procedimento será prático para se fazer e terá o resultado em poucos minutos, evitando o deslocamento desnecessário e melhorando a condição de distanciamento social. Além de evitar fraudes neste procedimento. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam dessa novidade? Eu achei incrível. Eu espero que funcione, né? Porque o governo, às vezes, implanta algumas coisas digital. E se não ficar muito bem feito, vai travar. Ah, ele pode não reconhecer a pessoa, dar sérios probleminhas. Mas, assim, eu acho que vai funcionar bem. Eles vão adequando aí conforme a necessidade, conforme vamos pontuando eles de alguns erros e falhas. Mas eu acho que no final vai ser sucesso isso daí. E você, o que achou? Você vai fazer essa prova de vida digital? Ou você prefere continuar indo nas agências bancárias? Comenta aqui pra gente que é importante a sua opinião. E se você ficou com dúvida também, comenta. Porque a sua dúvida, a gente é um prazer ter ela pra gente poder responder em vídeo pra você. Tá joia? Muito obrigada e até a próxima.